E se liga a sua galera, aqui que falou Leon, estamos aqui para mais um vídeo trazendo para vocês notícias, novidades e teorias de Fortnite e vamos seguindo já aqui com as notícias. Antes de tudo eu peço desculpa pela ausência de vídeos nesse final de semana com tanta coisa acontecendo, não deu tempo de fazer tudo que eu queria fazer, mas estamos de volta a programação normal. Falando no Fortnite e no World Cup que rolou nesse final de semana, aqui está a lista dos campeões. No campeonato de solo, arroba buga, não sei como é que se pronuncia, mas eu estou falando assim. No campeonato de duos, o Nirox e o Aqua. No Pro-Am, o Airwax e o RL Grime. No creativo, o FishFan, que é o Scissors, o Heimtiler, o Swizzord e o ZenOfficial. Eu acho que eu pronunciei tudo errado, mas eu tentei, eu bem que tentei e aí na tela está tudo para vocês. E vamos seguir agora para os teasers. Assim como vocês sabem, ontem também teve um show do Marshmallow também no meio da live do Fortnite World Cup e foi muito legal também. Mas o que mais chamou a atenção foi o teaser que saiu da temporada 10, a temporada X como está sendo chamada. E o teaser mostra claramente o depósito em plurada, que existiu na terceira temporada. Isso, talvez, deu os indícios de que realmente vai acontecer uma viagem no tempo ou alguns lugares apenas, não o mapa inteiro, vão voltar no tempo. Então, esse foi o teaser de ontem. Porém, o teaser de hoje mostra essa foto aí, que levanta mais questões do que revela questões. E essa foto, ela é bem interessante, porque podemos ver uma pilha de coisas de sucata ou algo do tipo, um robô bem grande e alguém pilotando ele. Talvez esse seja o novo veículo aí, que dê para atirar ou algo do tipo, estilo Titanfall. Esse seja o novo veículo que a gente vai usar. Só que se vocês repararem bem, no canto esquerdo aqui, temos um símbolo. E o que significa esse símbolo, eu vou falar para vocês agora. Esse é o símbolo do visitante, gente. Sim, visitante da quarta temporada. Esse é o símbolo dele. E eu não sei o que isso pode significar. Eu não acredito que uma skin de temporada 4 vai voltar, mas talvez aquela teoria da organização do visitante vindo para a ilha seja real. E aqui, eu falei dessa teoria já tem o que? Uns oito meses atrás. É, gente. Para vocês verem como é que o Fortnite funciona. E eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Antes de você sair do vídeo, eu peço para que você se inscreva. Ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo também, entendeu? Deixa aqui aquele comentário e aquele like maroto, que é para a gente voltar com tudo aí, depois desse final de semana. E não se esqueça de me apoiar na loja da Epic. O próximo sorteio que eu farei vai ser de um parcote ruptura. Está sendo anunciado aqui agora, mas ainda não tem uma data. Então fique de olho nos próximos vídeos. E se você está aqui até o final do vídeo, eu vou deixar aqui mais uma palavra para vocês deixarem aí nos comentários. Que nem no último vídeo, bastante gente colocou lá. E a partir de agora, toda vez que alguém vier até o final do vídeo e deixar nos comentários. No próximo vídeo, eu vou falar o nome de todo mundo. E eu vou deixar aqui aquela hashtag especial aqui. Vou deixar uma hashtag sempre especial para vocês. E a palavra chave de hoje é Bosque Gorduroso. Eu quero que você vá lá no comentário e deixe Bosque Gorduroso. Eu vou ficando por aqui, gente. E eu fui. Tchau.